Existe a lei da semeadura. Tudo o que tu faz, tu paga. Seja bom ou ruim, tu vai pagar. Então, o que que tu tá semeando? Pro teu próximo? O que que tu tá semeando pra si mesmo? Não existe essa de que, ah, eu vou fazer tal coisa e eu não vou receber uma consequência disso. A lei é justa pra todo mundo, é justa pra mim, é justa pra você, entendeu? E as pessoas, elas têm que ter isso dentro de si, essa certeza, cara. Não adianta, vai chegar. A consequência vai chegar.